Olá, uabeiros! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Nóbrega, faço parte aqui do GRAM, e se você deseja ser aprovado ainda em 2024, precisa estar atento às datas do calendário. Vamos saber? A primeira fase, o 41º exame, acontecerá no dia 28 do 7. Já a segunda fase acontecerá no dia 22 de setembro. O 42º exame, a primeira fase, será no dia 1º de dezembro. Já a segunda fase do 42º exame será no dia 16 de fevereiro de 2025. Essas são as datas importantes dos exames que acontecerão este ano. Se você quer fazer parte dos aprovados do GRAM, nós temos os melhores professores do país. Então, vem ser GRAM, vem ser aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. Se você gostou dessa informação, curta e compartilhe com seus amigos.